Oi Carol, tudo bem? Meu nome é Cristine, eu sou psicóloga e eu tenho uma clínica aqui em Porto Alegre e eu trabalho com mais oito psicólogas e uma nutricionista. Há um tempo a gente vem sentindo a necessidade de se colocar mais no Instagram pra divulgar o nosso trabalho também pra um outro público, porque o nosso público em especial hoje é plano de saúde. Então nós queríamos nos colocar pra um público de atendimentos particulares. Pra isso então eu tava procurando uma tecnologia, alguém que pudesse me ajudar e aí eu te encontrei no feed com vários treinamentos gratuitos, aqueles que tinham reloginho, tinham cronômetro, a gente tinha que correr ali pra se inscrever, eu me inscrevi em dois ou três e assim a partir das ferramentas que tu já me deu nessa prévia, eu fui criando confiança em ti, vários depoimentos, várias pessoas que falavam do teu trabalho, eu acabei me aproximando cada vez mais das tuas ideias e depositando em ti uma confiança, né? E aí eu comprei o Arrase. E o que o Arrase me trouxe, né? Ele me trouxe uma série de conteúdos que eu não tinha, não sabia nem postar. Então eu aprendi uma coisa que eu não sabia, que era bio, né? Então eu arrumei a casa, eu fui trabalhando com os links que jogam então o meu contato no Instagram direto pro meu WhatsApp, por exemplo, pro cliente marcar. Eu faço vídeo no Story usando o IGTV, que foi uma coisa bem legal. E hoje a minha equipe a gente tem uma linha editorial. Então durante a semana a gente pensa uma estratégia de tema e cada dia a gente posta ou posts que engajem ou posts que convertam, né? Mas a ideia é sempre estar empurrando o cliente pro fundo do funil, né? Esse fundo de funil é onde o cliente vai comprar, que é o que nos interessa, nós queremos vender os nossos serviços. O que eu tenho pra dizer, né? O teu projeto salvou minha quarentena porque eu tava muito desmotivada, muito preocupada e na medida em que eu pude estudar e engajar a minha equipe, né? Nós estamos usando inclusive o Trello. Uso o Facebook Creator pra postar e pra agendar os posts, né? Nós estamos com muita autonomia de trabalho e com muito conhecimento técnico. E há dois meses atrás eu não tinha nada disso. Então obrigada, eu devo tudo isso aos teus ensinamentos. Tchau. Tchau.